Bom, seguindo mais um pouquinho, nosso tempo ficou um pouquinho corrido, mas vamos falar um pouquinho agora do comportamento. Então eu dei um exemplo de movimentação, agora eu vou dar um exemplo de comportamento. Como, que decisão que o agente tem que tomar. Então, basicamente o comportamento define quais ações que o agente vai tomar frente às situações do jogo. Então, por exemplo, sob fogo inimigo, o NPC tem que atirar, tem que agachar, tem que correr, o que ele tem que fazer? Uma decisão simples e tem várias outras que ele tem que fazer. Como eu comentei mais cedo, cada vez mais tem técnicas muito sofisticadas, cada vez mais sofisticadas, usando aprendizado de máquina, usando algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, coisas interessantes de aprendizado que a gente tem que usar. pelo menos aqui, na universidade, em termos acadêmicos, a gente tem estudado muito isso. Mas o pessoal da indústria ainda tem um pouco de receio de usar essas técnicas, por quê? Porque elas não são 100% infalíveis, pode ter errado, etc. Então, o pessoal da indústria de jogos ainda é muito conservador e acaba usando técnicas simples, por exemplo, sistemas baseados em regras ou máquinas de estado finito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês das máquinas de estado finito. Ela, apesar de ser extremamente simples, é uma das abordagens mais utilizadas em jogos, e a ideia da máquina de estado finito é o seguinte, eu tenho vários, é um grafo, não sei se alguém já estudou autômatos finitos aí também, mas é um grafo onde eu tenho vários estados onde o agente vai poder estar, esse estado vai determinar o comportamento dele, então, por exemplo, posso ter um estado parado, um estado correndo, um estado procurando saúde, qualquer coisa assim, e eu vou ter transições entre esses estados, vou ter arestas que vão ligar esses nodos, que vão determinar transições. Então, vai acontecer alguma coisa no jogo que vai fazer uma mudança de estados. Então, basicamente é isso, os estados, os nodos do meu grafo, os estados determinam o comportamento e as transições, ou as arestas do meu grafo, determinam as mudanças de comportamento que ocorrem durante o jogo. Então, talvez o exemplo mais simples de todos desses aí é o nosso velho amigo Pac-Man. Pensa, estou programando o fantasminho do Pac-Man. De novo, o exemplo moderno para vocês. O fantasminho do Pac-Man pode ter três tipos de comportamento. Um movimento aleatório, que ele fica lá andando, aí de repente ele consegue te enxergar, consegue perceber que você está próximo, e se ele percebe que você está próximo, então eu coloquei ali a aresta Pac-Man invisível, ele vai para o estado persegue, onde no qual ele vai te perseguir, vai indo atrás de você. O que pode acontecer? Então, ele está no estado, persegue agora. Se você consegue escapar dele, você consegue ser mais rápido, então o Pac-Man fugiu aqui, ele volta para o movimento aleatório. Mas o que acontece bastante também é o seguinte, eu estou perseguindo, o mais comum, você vai trazendo fantasminha, até você comeu a pílulazinha lá na quina, aí o que acontece? O fantasma fica vulnerável. Aí ele vai para o estado de fugir. Ele começa a fugir de você. Então, exatamente, ele está no comportamento de te perseguir, de repente ele tem que mudar, mudou a situação no jogo, porque você comeu a pílulazinha e ele vai para o movimento de fugir. Então, ele saiu do comportamento, persegue, o comportamento foge. Aí, normalmente, você tem uma coisa, você tem um relógio, quando você come a pílula mágica lá, você tem, sei lá, 10 segundos de vulnerabilidade do fantasma. Então, na hora que eu como a pílula, eu começo um clock aqui, T igual a zero, aí vai 1, 2, 3, 4, sei lá, 10. Quando passou o tempo, T maior que Max, ele sai do comportamento de fugir e volta para o comportamento aleatório. Se o Pac-Man já está visível, ele vai para o comportamento de persegue. E assim vai. Ou seja, eu tenho três comportamentos possíveis, aleatório, perseguir ou fugir, e, de acordo com as coisas que acontecem no jogo, eu mexo entre essas coisas. Simples, né? Bastante simples, mas funciona. O fantasminha do Pac-Man tem uma certa inteligência lá. A hora ele está te perseguindo, a hora ele está fugindo, a hora ele está andando aleatoriamente. E vários jogos você tem esse tipo de coisa. Então, tem vários exemplos, por exemplo, nos bots em geral, qualquer jogo de bot. Você tem atirar, fugir, procurar saúde, etc. Num jogo de futebol, FIFA ou outro jogo de esporte, você pode ter lá, chuta, dribla, passa e por aí vai. Ou você pode ter comportamentos de mais alto nível para o time. O time está no ataque, o time está na defesa, você consegue fazer esse tipo de coisa. Num jogo RTS, mover a posição, patrulhar, seguir caminhos. Então, tem várias aplicações interessantes para isso. E o que é interessante na marca de estado finito? Primeiro, a primeira vantagem é que é extremamente intuitivo. Então, lembrando que numa indústria de jogo, você vai estar trabalhando programadores, artistas, gerentes, etc. Você consegue explicar, fazendo um diagramazinho do macro de estado finito, você consegue explicar o comportamento que você quer para a gente. Não facilita o diálogo na equipe, não facilita fazer essa interação da equipe. O que mais? Você consegue fazer os comportamentos de forma separada, extremamente modular. Você faz um comportamento, testa ele, depois faz outro comportamento, testa ele, depois você faz a transição e testa. Você consegue desenvolver e testar de forma mais simples. E, além disso, é extremamente simples de codificar. Mesmo sem saber, talvez você já fizeram uma marca de estado finito. Você tem uma variável que guarda o estado. Os ifs lá, que se o estado é esse faz isso, se o estado é esse faz isso, se o estado é esse faz isso, que determina o comportamento. Se o estado é esse chama uma função, se o estado é esse chama uma função, e assim por diante. E um outro conjunto de ifs vai fazer a transição. Se comer a pílula, o estado passa a ser esse. Se passou o tempo, o estado passa a ser esse. Ou seja, com um conjunto de ifs e funções, aí você consegue implementar. Então, por isso que apesar de ser extremamente simples e, de certa forma, limitado, a marca de estado finito ainda é a técnica mais utilizada em jogos. Dando um exemplo para fechar, está um exemplo que junta as duas coisas, junta a movimentação com a marca de estado finito. Tem uma aplicação aqui, vamos pensar, o nome clássico dela é Foraging, mas você pode pensar num jogo RTS, que era um sistema que faça meus botes, irem buscar ouro e trazer para uma base, por exemplo. Então, basicamente isso, ou seja, ele vai, ele tem que percorrer uma área à procura de alimentos, ou de ouro, ou de pepita de ouro, sei lá, uma vez achado, pegar e levar de volta para a base. Então, você pode simular diferentes estratégias, mas isso não vem ao caso aqui, não. Vamos para esse cara aqui agora. Deixa eu mudar as constantes de novo. Então, agora eu tenho cinco agentes aqui, tá? Um montão de pepita de ouro lá espalhada. Deixa que tá bom aqui. O que esses agentes têm que fazer, tá? Então, tem esse ambiente ali, cheio de pepita de ouro espalhada. Eles têm que achar as pepitas de ouro e trazer para o gol, marcado com X ali. Ele consegue identificar as pepitas dentro da área de percepção dele, que está marcado com o pontilhado. Vocês vão ver que tem uma marca de estado finito por trás. Na verdade, a marca de estado finito é essa aqui. Melhor até mostrar antes. Bem parecida com a do Pack B. Ele tem um movimento aleatório. Se ele achar um tesouro, ele vai para o movimento de buscar um tesouro. Se ele pegar o tesouro, ele vai levar o tesouro para o gol. E aí volta para o movimento aleatório. Pode acontecer dele ver o tesouro, passar para buscar o tesouro, mas quando ele chegar lá, algum outro agente já pegou. Então, se o tesouro não está mais lá, ele volta para o movimento aleatório. Simplesmente isso. E para cada um desses comportamentos, é uma função potencial, que ora atrai ele para posições aleatórias no ambiente. Então, no movimento aleatório, eu escolho uma posição aleatória e sou atraído por ela. No busca e tesouro, eu sou atraído pelo tesouro. E no leva para o gol, eu sou atraído pelo gol. Então, simplesmente muda o potencial a cada momento ali. Então, fazendo isso, eu consigo... Está um pouquinho lento, mas está dando para ver. Deixa eu aumentar a velocidade um pouquinho aqui, senão vai demorar demais. As cores indicam exatamente o estado que eles estão. Cinza é procurando, preto é levando para o gol, e vermelho é buscando o tesouro. Então, eles começam cinza ali, e quando ele encontra, então está ali, viu uma, foi e pegou. Então, foi e pegou. Tem hora que ele fica mais lento ali, se ele escolhe uma posição muito próxima. Está aí, os agentes inteligentes, por mais simples que seja a inteligência, mas estão lá, percorrendo um caminho ali e achando as pepitas de ouro lá que eles estão. Deixa eu acelerar mais um pouquinho aqui, senão vai demorar demais. A aceleração aqui é só o meu intervalo de integração, já... Melhor aqui. Ainda assim, não melhorou demais. Mas pronto, eles foram... Tem hora que ele fica mais paradão ali, isso tem a ver o aleatório dele, ele tem a ver onde ele escolhe a posição aleatória para percorrer. Então, tem hora que ele vê, tem hora que ele não vê. Eles têm uma memória, eu acho, nesse ponto ali. Ele só consegue carregar uma pepita por vez, mas se ele vê uma pepita no caminho, ele pode guardar para voltá-la depois. Por isso, tem hora que ele volta mais direto no ponto. Ficou duas num canto, uma num canto, outra no outro canto. Quase, viu, viu. Foi, buscou. Ou seja, usando uma técnica simples, que é função potencial, dele ser só atraído por gols, ser atraído por locais, e usando uma marca de estado finito, que também é simples, eu consigo ter um comportamento inteligente. E vários jogos acabam que usam uma coisa desse tipo. Tudo bem, o gráfico é muito mais sofisticado do que o meu gráfico aqui, mas no fundo, por trás de um jogo RTS, de um minerador que vai numa mina de ouro, busca a pepita e traz para o gol, ela tem alguma coisa desse tipo. Professor, mas como é que você tem que ser a linha de ouro de estado? Como é que você estiver perto do outro? É só, você tem que alterar as constantes dessa função potencial aqui. Aqui, como eu coloquei a função proporcional à distância, quando ele vai chegando mais perto, ele vai ficando mais devagar, por exemplo. Ou se está muito perto, ele fica devagar. Então, é alterar as suas constantes, as suas funções potenciais ali, para você poder conseguir fazer isso. O problema da técnica de função potencial é exatamente ajustar essas constantes. O que eu estava mexendo aqui, então, deixa eu rodar de novo aqui. Mudando essas constantes aqui, deixa eu fazer... Aqui, eu aumentei a repulsão. Se eu aumentar a atração pelo gol aqui, provavelmente ele vai andar mais rápido. Então, já... Viu que acelerou um pouquinho o negócio. A força de atração agora é maior. Então, só mudando a constante, você consegue fazer esse tipo de coisa. E varreiro rapidinho o ambiente ali. Para ter mais inteligência. Então, é muito turning de constante que você consegue fazer. Ok, gente. Então, vamos lá. Bom, e aí tem várias aplicações interessantes aí, tá? Tipo assim, então... Das máquinas de estado finito. Para onde que eu viro o NPC? Qual decisão que eu tenho que tomar à frente ao estado do jogo? Você consegue fazer... Utilizar as máquinas de estado finito para várias aplicações diferentes aí. E, de novo, você consegue fazer essas coisas de forma... São técnicas simples, mas você consegue emular a inteligência aí. Bom, como eu falei, eu só quis dar alguns exemplos aí para vocês. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas tem várias outras aplicações importantes aí de A para jogos que estão em vogue. Por exemplo, aprendizado. Como a gente tinha falado, ou seja, você fazer o agente aprender, ele adaptar o seu comportamento dado no que que ele está aprendendo. E o que que ele... Ele pode aprender com tentativa e erro dele. Ele pode aprender observando a jogada do jogador, por exemplo. Aí entra uma outra técnica chamada Player Modeling. Essa é uma área bastante interessante da área de jogos, que é você tentar modelar o jogador. Por que que isso é importante? Suponha que você começa... É igual... Pensa o sistema de recomendação lá. Eu começo a conhecer o cara que está comprando e começo a indicar livros interessantes para ele. Se eu conhecer o jogador, eu começo a tornar o jogo mais interessante para aquele jogador. Você não vai querer jogar um jogo nem que seja fácil demais para você, senão você vai achar Ah, não, esse jogo está fácil demais. Sem graça. Você desiste dele. Nem que seja difícil demais. Se o jogo está impossível, você não consegue passar de fase, você não consegue, você não vai jogar. Então, que tal você conseguir adaptar a dificuldade do jogo ao jogador? Ou seja, você joga um pouquinho lá e já começa a identificar. Esse cara tem dificuldade nesse desafio, nesse... Eu vou pôr mais desse, vou pôr menos desse. Você consegue adaptar o jogo. O termo técnico para isso é difficulty balancing. Ou seja, balancear a dificuldade do jogo, só que dinamicamente. Atualmente, o que acontece? O game designer vai e seta a dificuldade do jogo dessa forma. Ele estudando, analisando, como é que tem que ser a dificuldade do jogo. Mas se eu conseguir fazer uma dificuldade do jogo adaptativa, uma vez que eu conheço o jogador, é muito legal. Então, o pessoal tem começado a pesquisar isso, principalmente na área mais acadêmica ainda, não na indústria de jogos, mas são técnicas que vão vir por aí. Da mesma forma, usar técnicas mais modernas, né? Redes neurais, algoritmos genéticos, redes bezianas, né? Probabilidade, você conseguir usar isso em jogos. Como eu falei, tem um certo receio das coisas não funcionarem 100%, não serem coisas completamente estabelecidas, não serem coisas determinísticas, mas são técnicas interessantes para usar. Outras coisas interessantes, começar a modelar a personalidade e emoção de agente. Então, em jogos mais sofisticados, você pode querer fazer um agente que seja medroso, um agente que seja corajoso. Então, você poder adaptar isso e fazer agentes diferentes mudando. Pode ser só mudar constante, você consegue fazer isso. Mas tem técnicas mais interessantes também para poder pôr esse tipo de emoção. Tem uma área que se chama de agentes afetivos, que você consegue pôr esse tipo de coisa. O que mais? A parte de geração de histórias, como eu falei para vocês um pouquinho, geração procedural, tem esse outro termo chamado interactive storytelling, que você gerar a história dinamicamente, você conseguir fazer uma história infinita do jogo, um jogo interminável, por exemplo, que sempre está trazendo desafios novos, pode ser uma coisa interessante. Além disso, questões mais técnicas de arquiteturas específicas para a IA, ou APIs ou engines para a IA, que tem coisas bastante interessantes. Ou seja, a IA para jogos tem áreas muito grandes, uma área que está crescendo cada vez mais, que é uma área bastante interessante de se trabalhar. Infelizmente, não vai dar tempo, eu ia mostrar para vocês alguns dos trabalhos que a gente tem em andamento aqui, mas eu vou só falar um pouquinho do laboratório, depois vocês podem até acessar o site, www.j.dcc.ufmg.br O J vem de jogos, é o nosso laboratório de pesquisa multidisciplinar em jogos, tem uns 5 professores envolvidos, além de mim, o Renato, o Eric, o Dordival, o Raquel, e a gente tem trabalhado com diversos aspectos, tanto de inteligência artificial, quanto de computação gráfica, com a interação humana no computador, na área de jogos. Então, tem vários projetos interessantes, já teve algumas dissertações de mestrado que aconteceram, então vocês acessando o site lá de novo, www.j.dcc.ufmg.br, tem coisas interessantes aí acontecendo. Infelizmente, eu ia passar por alguns dos trabalhos aqui, mas não vai dar tempo, então fica de curiosidade, precisa acessar o site lá. Então, algumas palavras finais, meu e-mail está aí, a área de jogos, como eu falei para vocês, está crescendo, e é uma área de pesquisa bastante interessante, tanto de aplicações quanto de pesquisa, especificamente o desenvolvimento de IA para jogos está na infância ainda, principalmente em jogos comerciais. Na academia o pessoal tem estudado, tem desenvolvido coisas, mas ainda não está na indústria por causa dessas coisas que eu falei para vocês. E a área de jogos especificamente interessante por ter trabalhos multidisciplinares, tanto dentro da ciência da computação, quanto fora, quanto com outras áreas, junto com artistas, junto com desenvolvedores, parte de roteiro e por aí vai. Então, gente, em duas horas foi bem corrido, mas quis dar uma ideia básica das coisas. Meu e-mail está aí, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, vocês podem me perguntar, e como eu falei, alguma dúvida, alguma pergunta final, curiosidade? Eu tenho uns dois minutinhos. A pergunta dele foi a seguinte, você não tem que colocar um limite para a inteligência artificial, se eu for aprendendo, tendo um IA cada vez melhor, daqui a pouco vai ser impossível para o jogador jogar. A resposta é sim. Claro que, como eu falei, você quer um IA que não seja nem fácil demais, nem difícil demais. Você tem que encontrar esse balanço, o balancing aí, esse trade-off que seja bom o suficiente. Então, você tem que tomar cuidado com o quanto você desenvolve, senão você vai fazer jogos que sejam impossíveis de jogar. Então, faz parte dessa questão da dificuldade dinâmica ali que você tem que tentar se adaptar. Mais alguma pergunta, gente? Então, de novo, obrigado aí pela participação. Desculpa essa correria no final, acabou que eu cortei... Na escola de verão, sei lá, foi dois anos atrás que eu dei esse minicurso, eram seis horas, então eu saí cortando slides para caber em duas, mas não cortei os slides suficientes, então eu tive que ter cortado um pouquinho mais de slides. Ficou de fora a parte do laboratório. Mas, de novo, acesse o site, lá vocês vão ver alguns dos trabalhos em andamento. E, de novo, meu e-mail está aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade de perguntar. Ok? Obrigado. Obrigado.